Ai, chefe, eu queria tanto fazer uma fezinha hoje, mas me sobrou só umas moedinhas. É óbvio, né? Você acha que vai ganhar a vida ficar bem próspera desse jeito? Nunca, né? Ah, chefe, bem que sorte podia me emprestar 10 reais, né? Pra mim poder jogar. Olha, hoje é o seu dia de sorte, olha aqui. Eu tenho 10 reais, mas eu posso te dar ele se você me pagar 4 vezes mais. O que você acha? 4 vezes, chefe, mas é muito dinheiro. Moça, hoje o seu dia de sorte está na rua São Francisco, às 18 horas. Você conhece, chefe? Nunca vi nem mais branco de jeito nenhum, olha só. Ah, mas vai, né? Fazer o que ela quer. Vai querer o dinheiro? Vou, vou, vou fazer minha fezinha. Tô, tô. Tchau, chefe. Existe louco pra tudo. Ah, mas deixa essa Adriele, hoje ela vai ver. Hoje eu quero aprontar uma com ela. Deixa ela. Bom, esse daqui que é o nome do lugar, o endereço, vai. Deixa eu fazer logo antes que ela chegue. Mas ela não pode ver. Ai, pronto, desce essa tonta. Ela vai cair certinho. Deixa eu ir embora antes que ela chegue. Nossa, aqui é o lugar. Nossa, hoje é meu dia de sorte. Deixa eu anotar os números aqui. 35. Oi, seu Adriano, boa tarde. Seu Adriano, boa tarde, nada. Só sou pra você que tá bom e seu. Já foi pra você me chamar de Adriano. E outra, faz três dias que você vem trabalhar, você tá achando que é o quê? Que virou o quê agora? Casa da mãe Joana? Ai, sabe o que é? Tava tão corrida esses dias pra mim que eu esqueci de ligar aqui e avisar o senhor. Hum, tava corrida. E agora como é que faz? Vou descontar esses dias seus de trabalho. Não, não precisa não. Olha, eu vim aqui devolver o dinheiro que você me emprestou. Nossa, é o mínimo, né? É o mínimo, né? Quatro vezes mais. Ah, então tá certo. E vim avisar que a partir de hoje eu não sou mais sua funcionária. Uxa, mas como assim? Uxa, ficou rica do nada, velho? Orgulhosa agora, não vai trabalhar mais? Não. É que eu ganhei todo aquele dinheiro. O quê? Nossa! Tudo que tava acumulado? Sim, ganhei sozinha. Não, não, sozinha não. De jeito nenhum. Como assim? É meu, metade desse dinheiro é meu. Eu que te emprestei o dinheiro, agora você, toda bonitona. Vem aqui me dar essa merreca quarenta reais e tacabolada, vai embora e só muito obrigado. Não. Engraçado, né? O senhor o tempo todo duvidava que um dia eu ia conseguir, né? E agora o senhor quer metade? Tá, mas isso daí não é questão não. Vai me dar metade, faz favor. Faça-me o favor, né, senhor Adriano? Então, muito obrigado pelo tempo que eu trabalhei aqui, tá? Passar bem. Se eu não tô acreditando. Nem que eu não podia nem ter prestado dinheiro do senhor, ingrata. É pessoal, nunca desista daquilo que você acredita, mesmo que seja impossível.